Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Começou o MEC da Vila Paulina, Favela Guacuri, primeira Copa Leões de Judá, hein? Aqui o mano dando um gás aqui pra encher a bola, é, tem que ser, né? É assim, ó, pronto, aí, ó. Enquanto isso, o jogo rolando aqui, ó, o nego que é, velho, ó. É isso mesmo, gravou, né, ô tio? Vai Lu, pra cobrança ali pro Favela, bateu, tá lá. Ah, 2x0 pro Favela Guacuri, em cima do MEC da Vila Paulina. Lu converteu o pênalti ali pra cima do goleiro Duda. Segundo tempo, Favela Guacuri, 2, MEC Vila Paulina, 0. Dá um chute no gol, meu. Mete um chute no gol. Ah, que chute no gol, que caralho. Agora que não dá, agora que não dá essa porra. Vem, Vitor, vem, Vitor. Vai que jogar, ele vai pegar. Vem, Vitor. Mais um gol perdido aqui pelo futebol da quebrada. Isso não deu pra ver mesmo, que eu tava anotando aqui, né, meu. Acontece, tava, ó, vendo quem entrar e acabou. Eu nem sei quem foi que fez o gol, hein. Mas acho que foi o menino 5 ali, não foi não? Mas vamos confirmar depois, hein. 3x0, Favela. Ou foi o 9, não sei. Olha só. Vamos, time. Aperta eles, aperta o jogo deles. É, aqui, ó. O mini técnico aqui do MEC. A gente veio aqui pra vencer. É, rapaz. O mini técnico aí, dando bronca no time do MEC. Tá certo. Tá certo. Final de jogo. Com o Kelvin, é, do MEC. Infelizmente a vitória não veio e eliminação aí na Copa, né, ô, Kelvin? A vitória não veio, mas aí serve de aprendizado também pro time. E aquele... No ano passado nós tava perdendo de 3... Nós tava ganhando de 3x1. Deixamos o cara empatar no último minuto. Fez falta aí esses pontos, né? Fez muita falta esses pontos. Pra gente era importante, mas... Vamos à luta próxima. Vem aqui, e esse golaço que você fez aí de falta aí, hein? Ah, treinamento. Treinamento ali? Treinamento às vezes. Mirou e... Mandou na rede. Ah, mirou e é gol. Aqui com Gamarra. Grande zagueiro aqui do Favela. E aí a vitória, classificação, tranquilo? Tranquilo. Um jogo bom, jogo onde que nós já tava classificado, mesclou o time. Isso aí, importante os 3 pontos. Vamos pra próxima fase aí. Vem aqui, eu tava ouvindo de fora, o pessoal falou assim que esse Favela aí, esse campo aqui foi onde surgiu, né, também o time do Favela. Pode dizer que esse time que você tá jogando é Favela Origens, é isso? É. É o da raiz, viu? Onde tudo começou e a maioria dos jogadores é o que deu o tapa inicial no Favela. Beleza. Obrigado Gamarra, boa semana, valeu. É isso aí. Futebol da quebrada. Estamos juntos aí, misturados. Beleza?